Olá pessoal, vocês já devem ter reparado que todos os jornalistas que escrevem a meu respeito, na Folha, na Veja, na Época, falsificam a minha história de uma maneira brutal, apagando pelo menos 10 anos da minha vida e mostrando o seguinte, o Olavo era um sujeito totalmente desconhecido, que de repente apareceu graças ao YouTube, e daí se tornou famoso porque exerceu uma influência profunda no governo Bolsonaro, e um sujeito saiu do nada e de repente está aí cagando regra sobre o governo. Esta é a história que conta, só que é o seguinte, eu não apareci ontem, eu não apareci no YouTube, o meu canal do YouTube, ele não tem 5 anos de idade. Agora, eu comecei a aparecer na mídia, sem ter procurado nada, por uma coisa, um acontecimento exótico, na verdade. Eu tinha escrito aquele livro sobre Aristóteles, e um aluno meu, que era da diretoria da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, decidiu levar um capítulo para publicar na revista da SBPC, Ciência e Ciência hoje. Passou o tempo, e veio um relatório da SBPC criticando o artigo, mas o relatório era só besteira da primeira a última linha. Eu desconfio, não tenho certeza, eu desconfio que o redator daquilo, chamado parecerista, foi o Renato Janina Ribeiro, mas não tenho certeza. Mas é um negócio horroroso, está lá publicado como pós-fácil do livro, está lá bem documentado, aquilo mostra a total ignorância desse pessoal da SBPC e do seu parecerista a respeito da obra de Aristóteles, de mais algumas coisas. Isso aí deu um escândalo e saiu numa primeira página do Globo, uma página inteira do Globo. Foi assim que eu apareci na mídia, eu não tinha pedido nada, eu estava lá quietinho no meu canto, dando minhas aulinhas de filosofia, já não era o autor totalmente desconhecido, porque tinha escrito o livro Nova Era Revolução Cultural, que vendeu a sua primeira edição todinha, no dia do lançamento, porque eu não estava com problema nenhum, eu estava lá escrevendo meus livros, dando minhas aulas, escrevendo meus livrinhos, e daí aconteceu isso aí, daí eu acabei virando uma figura da mídia. Quando publiquei logo em seguida O Imbecil Coletivo, daí foi um rolo, as pessoas todas se sentiram profundamente ofendidas, mas não conseguiram responder nada, porque tudo que estava no livro era verdade, eu estava demonstrando a total inéptia da classe universitária, da classe acadêmica brasileira. Se você observar bem a minha obra, o conjunto de documentos que eu publiquei, mostrando a total inéptia da classe acadêmica brasileira, é uma coisa arrasadora. Por exemplo, você pega esse pós-fácil do livro Aristóteles, mostrando que a maior entidade científica do Brasil era um bando ignorante em matéria de filosofia. O comentário que eu fiz sobre o dicionário crítico do pensamento da direita, onde 120 professores universitários exibiam a sua ignorância da maneira mais deprimente que você pode imaginar, o comentário ao livro de um professor chamado Pato, com dois t's, onde ele era assim, alerta contra o perigo vermelho. Então ele falava sobre a propaganda anticomunista dos anos 30, 40, 50, mas falava só da propaganda, como se o perigo comunista não existisse absolutamente, como se no período dessa propaganda o comunista não tivesse matado pelo menos 30 milhões de pessoas. Então daí pareceu que a propaganda toda era uma histeria, um absurdo, uma teoria da conspiração, uma paranoia. Não estava falando nada, não havia perigo comunista algum. Depois a tese do tal do Sr. Patschik, o cara vinha com, vamos dizer, financiado por uma entidade enorme, uma tal de fundação araucária, que tinha patrocinadores, patrocínio oficial e privado, patrocínio milionário, e examinava ali o Mídia Sem Máscara. O Mídia Sem Máscara na época era uma publicação caseira, feita por mim, pela minha esposa Roxane e pela minha filha Maria Inês. Eu não posso nem dizer que era uma publicação barata, porque não tinha orçamento, não custava nada, nós fazíamos. E ele diagnostica ali que era uma perigosa organização internacional. Quer dizer, é claro que isso é uma estupidez. Isso não é uma tese universitária, isso é uma fraude. E assim por diante, tem inúmeros... O artigo que eu tenho sobre a Marlena Schaui, o chicote da tiazinha, a análise que eu fiz do texto do Leonardo Boff, e assim por diante. Então tem um mostruário suficiente para dizer, nas áreas de filosofia e ciências humanas, os professores universitários do Brasil são totalmente incapazes. E é por isso mesmo que a produção deles, embora eles produzam muito, é totalmente irrelevante na escala internacional. São trabalhos que nunca são citados, quer dizer que não servem para nada. Simplesmente não são lidos, são ignorados pelo mundo. E nós estamos gastando dinheiro público para sustentar esses vagabundos, esses incapazes. e é claro então que eles têm que falsificar a minha vida para dar a impressão de que eles são pessoas importantíssimas, eles são a intelectualidade e eu sou um zero à esquerda. É claro que eles têm que fazer isso, mas é o único recurso que eles têm. Responder ao que eu disse deles, nunca nenhum respondeu, porque não tem resposta. O que eu disse ali está aprovado. O que eu disse, por exemplo, do dicionário crítico do pensamento da direita, se a gente se propõe a fazer o dicionário de um assunto, ele está se apresentando como um grande especialista na matéria. Por isso eles não sabiam nada do pensamento da direita, nada. Então, é claro que o livro é uma fraude, e uma fraude feita por 120 professores universitários é ou não é um indício suficiente do estado de coisas na universidade. 120 pessoas é um bocado de gente, e assim por diante. Então, tudo o que aconteceu na década de 90, as pessoas suprimem da minha biografia. Então, eu fico aparecendo um Zé Mané, que era ninguém, e de repente se tornou famoso graças ao YouTube. Ora, muito bem, até que na década de 90, eu publiquei um best-seller, que foi o Imbecil Coletivo, que foi comentado em tudo quanto é lugar, até um bafafá dos demônios, na mesma década de 60. Veja, eu fui convidado pelo professor Miguel Reale para apresentar o meu trabalho sobre Aristóteles, no 5º Congresso Brasileiro de Filosofia, e me tornei, por convite dele, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, que ao contrário da USP, fez alguma coisa pela filosofia no Brasil. Eu não fui pedir nada para ninguém, eu não estava louco para aparecer aqui ou ali, eu estava lá escrevendo meus livros, dando minhas aulinhas, e só apareci na mídia quando me convidaram. Depois também a convite, me virei colunista do Globo e da revista Época, e segundo Augusto Nunes, que falou isso duas semanas atrás, eu era o colunista mais lido da revista Época. Ora, como é que o sujeito que diz que é autor de um best-seller, é entrevistado toda hora na TV, no rádio, no jornal, e ver colunista do Globo e da revista Época, é um ilustre desconhecido. Não é possível. O curioso é que as pessoas que escrevem isso sobre mim, elas são ilustres desconhecidas, elas nunca tiveram nem 1% desse público. São pessoas cujo nome não significa nada. Então, agora, esta falsificação da minha história recebeu agora um apoio extraordinário, vindo, sabe-se de quem? Sabe-se de quem? Do Luiz Felipe Pondé. Vejam o que o cara diz da minha história aqui. Ouçam. Teve um desejo de participar do debate público, digamos assim, já que não participava da universidade, disse que não tinha titulação, mas de participar do debate público. E nunca conseguiu por conta de... Eu tinha um desejo intenso de participar do debate público, mas como eu estava na universidade, não consegui. Escuta, veja, nesta época, quem sabia quem era Luiz Felipe Pondé? Ninguém sabia. Por quê? Na época da construção, vamos dizer, do domínio, da hegemonia esquerdista no país, e na construção do Foro de São Paulo, esse seu Luiz Felipe Pondé estava bem quietinho no canto dele, preservando o seu emprego acima de tudo. Dando eu até entrevista para a revista Teoria e Debate, que é uma revista comunista, mas sem ofender ninguém na esquerda, evidentemente. Ele só começa a dizer alguma coisa contra a esquerda e posar de conservador, depois que eu quebrei a hegemonia intelectual comunista, abri um rombo na hegemonia comunista. Isso já era no metade dos anos 2000, 2000, 2005, 2006, aí ele começa a escrever alguma coisa na Folha e posar como conservador, quando já não há mais perigo. É o que esse cara fez. Quer dizer, em vez de ser eu, que estava ansioso para participar do debate e não podendo participar, era ele que estava quietinho, e só entrou no debate, vamos dizer, parasitando a minha fama, parasitando o espaço que eu havia aberto. Tanto que o primeiro livro que ele publicou de caráter polêmico conservador foi o Contra o Mundo Melhor, publicado em 2010. Você veja, Nova Era da Revolução Cultural, em 1993, O Imbecil Coletivo, em 1996, O Jardim Desapreensão, em 1995, O Livro sobre Aristóteles, em 1994, as minhas entrevistas, o escândalo da SBPC, foi também, acho que em 1994, 1995, por aí. Eu já tinha um monte de coisa publicada, me tornei colunista do Globo no ano 2000 e da época. Dava conferência em tudo quanto é lugar. Fui falar no Museu des Sciences de l'Homme, em Paris, fiz conferência na ONU, meu Deus do céu. Tudo isso, então eu estava ansioso para participar do debate público e não tinha espaço. e ele tinha muito espaço, já estava ocupando espaço, ele só aparece em 2010, meu Deus do céu. Então, olha aqui, o Luiz Felipe Pondé, você é um mentiroso, você é um difamador barato, você não vale nada, você é um coitado, intelectualmente você é um zero à esquerda. E por isso mesmo, você está agora, você está impressionado com o fato de, você acha que eu influencio muito o governo Bolsonaro? Então, você faz aqui uma gravação dizendo que a filosofia do Olavo é agressiva, paranoia e conspiratória. Isso pode trazer prejuízo para o governo Bolsonaro, como quem diz, ou o governo Bolsonaro, pare de dar ouvidos ao Olavo, ouça uma pessoa equilibrada, moderada e elegante como eu. Ou seja, você está querendo parasitar o emprego que você acha que eu tenho, que na verdade eu não tenho. É a imaginação sua. Você está ávido para ser ouvido pelo governo, rapaz. E vem aqui me parasitar pela segunda vez. Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Mas o que é isto? Esse sujeito intelectualmente é um sujeito capado, incapaz. É um coitadinho. O sujeito que fala para o público, com ares de quem está pedindo a aprovação do público, é um coitado. Um professor não fala assim. O professor às vezes dá bronca. Agora, no Brasil de hoje, você não pode dar uma bronca que as pessoas acham que é terrorismo, é genocídio, é agressão. O que é isso, porra? Quer dizer, um professor não pode mais dar um imposto por nos seus alunos que já acha que ele é um assassino que está entrando para matar as pessoas? Você está fazendo isso comigo, você está querendo dar essa impressão? Olha, eu acho que você é um bosta, o Pondé. Eu não vou nem falar mais de você, porque você conhece esta sua gravação, você liquidou a sua carreira. Você mostrou quem você é. Ninguém mais vai querer ouvir você. Tanto que, esse seu vídeo foi colocado no ar, no dia 16 de janeiro. Até agora, teve 1.183 views, 27 likes e 109 dislikes. Qualquer vídeo meu, tem 300, 400 mil. Agora vem você querer me parasitar. Ora, vai a merda, rapaz. Pode desligar.